Bolas posicionadas, chegou a hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio da Quina, boa sorte pra você. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Você ganha a partir de dois acertos. Bola rosa, número 66. Rosa, 66. Foram sorteados dois números, faltam três. Bola preta, número 77. Preta, 77. Já acompanhamos o sorteio da Loto Facho. Agora você conferindo o Quina, o último sorteio desta segunda-feira. Bola rosa, número 56. Rosa, 56. Agora, o quinto e último número da Quina. Tá na tela, bola preta, número 57. Preta, 57. Vamos confirmar. As cinco dezenas sorteadas no concurso 5.639 da Quina foram 42, 66, 77, 56 e 57. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Uma por vez, por gentileza. As auditoras confirmam as cinco dezenas sorteadas na Quina? Sim, confirmo. Confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado pelas auditoras populares, a Maria Santos e a Adelma da Silva. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!